Quem tá de frente o preço é o DJ Pé, eu não estudo as metas Nossa vida é dura, aqui entra só quem banca Você tem que ter pureza, buscar confiança Nós não tem simpatia, nós odeia, chudaria Mas se vacilar tu vai virar capa do dia Então dá o respeito pra tu ser beidado Então dá o exemplo pra tu não ser cobrado Somar e multiplicar é o que nos fortalece Humildade e poesa só nos engrandece O shake já avisou, já passou a visão Não gosto de gilá, esse é o DJ Renan, caralho É a ideia de shake, é o bicho, é o brilho, é o fete Caraca, naquele pico só balão O bagulho é sem fio né, o bagulho tá doido É o tecnozinho É o tecnozinho JD é beberor JT é beberor O aleijado é beberor O MK é beberor Mão no bracinho é beberor Na Nova Holanda, só tem neuroticão Se liga alemão, nós não tem medo de morrer não Na hora de trocar, nós gosta da adrenalina Se tentar contra o motobando, vai passar por cima Que o bonde é louco, é o famoso trem-bala O fuzil tá destravado, apontado pra entrada Mas se tentar entrar, você não se arrepender Que o mano chique tá ligado que esperando é por você Pá furo doido, má infusimão no sofrimento Viciado pra caralho, o DN tá vendendo Meter bala nos verme, porra, é o nosso lema Mano, ele não tem medo, cai pra dentro do problema Nosso bonde é preparado, é só neguin volado Já chamou o Manu, o JD, meu Manu, o Aleijado Porque o bagulho é doidão, faz os cana voltar Já chamou o Manu, o Eli, o Manu, o MK Dá o bandido, o bracinho, então presta atenção Tá fechado forte, mexe com o parque, o vinhão Valeu, meu Manu, seu Zé, tu não tá sozinho Já chamou o Manu, não vim, meu Manu, maluquim Manu, vaca tá bolado e bota pra fuder Já chamou o Manu, que bom, e o meu Manu, netê Se tu ainda não conhece, o bonde tira onda Esse é o parque União e o bonde da Nova Holanda Na Nova Holanda, só tem neuroticão Se liga, alemão, nós não tem medo de morrer, não Na hora de trocar, não gosta da adrenalina Se tentar contra o motor, vai passar por cima Muito foda esse nosso arsenal de AK Se os cana tenta, pode crer que vai capotar Somos sinistra, agora escute o que eu vou te dizer Somos trem, bala aqui, a nossa paquição Cê vê, vê, se deixar nós ver, vai passar por cima de você E escute o que eu vou te dizer Vamos estalar, a metralha vai cantar Mas se você complicar, vai se arrasar Que o Manu sei que não gosta de ADR Se tenta contra o Manu, ele vai escutar Mas se você complicar, vai se arrasar Que o Aleijado não gosta de ADR Se tenta contra o Elias, vai escutar Vai capotar, a minha croque vai cantar Fudeu, a guerra estourou Guerra não vira que o alarme tocou Fudeu, a guerra estourou Guerra não vira que o alarme tocou O W. Bush, meu posto não reclama O bonde da Nova Holanda, vai partir pra Casa Branca 11 de setembro, tu se lembra aquela cena Quando o Zanobi lá nem derrubou as torres joias Viu lá? A torre caiu Pra onde a torre foi? Me diz pra onde a torre foi? W. Bush tá bolado, dentro de uma reunião Vamos covar os soldados e para o alto da colina O bonde da Nova Holanda, W. Bush não se mete Tá ligado que esse bonde é só AK-47 W. Bush quer botar o mundo inteiro de joelho Se entra na Nova Holanda, vê o comando verde O bagulho tá sinistro É que o bagulho tá sinistro Quero ver quem vai ficar Eu vejo o toque da cadeia Convocando os irmão Pra invadir de bonde a favela dos alemão Matou a bota, cadê o papo? Que quer geral reunido? Só vai partir pra guerra, os braços Olha a madruga o bonde parte Cada um portando o kit Quando invadiram o pinheiro Oi, meteiro E explodiram Oi, detonaram A cabine Mataram No baile da Nova Holanda E o segundo E o terceiro E o quarto O quinto pediu perdão O bonde não perdoou O eboladão Pesadão Isso é Por que se bater de frente? Vem, vai na fé Sem cumprir vacilação Quem fecha com a Nova Holanda Fecha com o barco e união Vai, vem, vai na fé Sem cumprir vacilação Quem fecha com a Nova Holanda Esse é o TL, cheio Ai, que saudade do bonde gritando Ai, que saudade do morão gritando Ai, que saudade do morão gritando Vai me invadir Aqui na Nova Holanda A babala vai comer Por que se mexer com nós Nosso bonde destrói Quem manda nessa porra Levanta o AK Levanta a pistola E levanta o contra strike Levanta o G3 E levanta a FAP Se mexer com nós Nosso bonde destrói Aqui na Nova Holanda É o L, o L, o motor Ai, o bagulho é sério Tu desce palmiano Tu desce palmiano É passe de bandido As novinha tão gostando Vai, desce palmiano Tu desce palmiano É passe de bandido As novinha tão gostando Ai, mano, tô sem neurose Esse é o soldado Que o L gosta Esse é o soldado Que o L gosta Não tem operação certa Não tem operação certa, caralho É nova, hein Tu desce 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 palmiano Tu desce palmiano Isso é passe de bandido As novinha tão gostando Vai, desce palmiano Tu desce palmiano Isso é passe de bandido Quem é comando vermelho Bota o dedo pro alto E vem comigo assim, meu irmão Sem neurose O crime é vida louca E a bala come solta E a boca tá vendendo demais Para faltar no olho Minha granada tá sem piloto Na minha pistola já tá de compara O crime é vida louca E a boca tá vendendo demais A boca não tem nada Na minha pistola já tá de compara Não tem nada Na minha pistola já tá de compara Na minha pistola já tá de compara É o Bote da banana Naquele vermelho É o poder caralho Naquele vermelho É o poder caralho Se tu não acreditou Hoje a bala vai comer Motobu, Lady Fred, junto com Manelli Não acredito, o papo é reto Então mulher, não é brincadeira Eu quero escutar o grito das solteiras Do que é solteira, vou falar uma parada Não entra no caminho da mulher que é casada Então, o papo é reto Então irmão, eu vou te dizer Então tu deixa ela passar Que a mulher doel O bagulho desse jeito Demorou falar que é nóis Oi, deixa ela passar É a mulher do motobu Entendeu o recado? Deixa ela passar Não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? Oi, calou, vai! Deixa ela passar Não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.